E aí, veja bem, eu até já disse outra vez que você terá o mesmo cenário de 2020 mudando os personagens. Você tem a candidatura do PDT, que é o Sarto. Você terá a candidatura do PT, que é oposição ao PDT, que será a Luiziane ou Evandro. Você terá a candidatura da direita, uma direita moderada, que agora vai estar dividida. Você tinha ali o Wagner, com o apoio do bolsonarismo, mas que se apresentava como uma direita moderada. E você tinha o Heitor Freire, que, se a gente quiser, era mais bolsonarismo raiz. Ele se apresentava assim, como um bolsonarismo puro. Isso, exatamente, com a pauta, com a ideologia de gênero. A sua vice era uma capitã da polícia, se não me falha a memória. Uma major. Então, a imagem do bolsonarismo estava muito utilizada pelo Heitor Freire, que agora será o André. E o Wagner terá a sua chance de fazer uma imagem de um candidato de direita moderada, como tentou fazer das outras vezes. Então, mudarão os nomes, mas, se você pensar, os grupos em disputa são os mesmos. Então, você não vai ter uma novidade do ponto de vista das ideias. Você não terá. Você terá o mesmo cenário repetido agora, em 2022. Então, qual é a principal diferença com o senhor Apotarilho? Os nomes, só os nomes. Só os nomes. Isso, porque pode não ser Luiziane e ser Evandro. Mas as lideranças se movimentaram, porque o Camilo, por exemplo, estava com o Sarto, você tinha o Bolsonaro com o Wagner, agora vai estar com o André Fernandes. Também tem essa movimentação. Sim, sim. Mas, assim, se você pensar, os espectros em disputa são os mesmos. O que mudaram foram as pessoas de posição. E aí você tem dois governos disputando, que é o governo municipal, com o PDT, e o governo estadual, com o PT. Na eleição anterior, você tinha o governo municipal e estadual, estavam juntos. Por quê? Porque o Camilo não fez campanha para a Luiziane. O Camilo fez campanha para o Sarto. Ele se absteve de aparecer publicamente por restrições legislativas. Legislativas que chama? Da legislação. Da legislação. Da legislação. Da legislação eleitoral, né? Exatamente. Mas ele estava... No segundo turno. Isso, exatamente. Mas ele estava com o Sarto. Então, agora não. Agora você vai ter o governo estadual disputando com o PT, e o governo municipal disputando com o prefeito Sarto. Que é um cenário parecido com 2012, né? Isso a gente está falando aqui, mas...